E galera, nesse vídeo, irei mostrar o passo a passo, sem erro, de como conectar o smartwatch Maxi Smos 2 ou qualquer outro smartwatch com o app Glory Fit. Irei te mostrar como fazer as duas conexões e também como configurar tudo certinho lá no aplicativo. Assim você consegue usar tudo que o seu relógio pode oferecer, sem ter nenhuma dor de cabeça. E tudo que eu peço em troca é o seu like e inscrição aqui no canal, se eu conseguir te ajudar aí de alguma forma. Mas lembrando, aqui nesse vídeo eu conto tudo sobre as conexões. Mas pra quem quer saber mais sobre as funções do relógio, saber se ele vale a pena, qual a sua duração de bateria, qualidade da tela, do sistema, dos seus sensores, enfim, se quiser saber tudo aí sobre ele, eu já fiz o seu review completo. E o link desse vídeo está aí na descrição pra quem quiser conferir. E também pra quem está interessado em comprar esse smartwatch, os links confiáveis de compra e com os melhores preços estão aí na descrição também. E sem mais enrolação, assim que seu smartwatch chegar, você vai ligar ele. Para isso, basta ficar segurado aqui no botão de cima por alguns segundos. E aí você vai cair aqui nessa tela, onde você tem que selecionar o idioma. Aí você vem até aqui e seleciona o português. Aí você tem aqui o QR Code para baixar o app de conexão. Você pode pegar o seu smartphone e ler aqui esse QR Code. Esse QR Code também está presente na parte de trás da caixa aqui do relógio. Ou você pode simplesmente entrar na loja de apps aí do seu smartphone e procurar pelo nome Glory Fit. Aí você faz a instalação desse aplicativo. E antes de entrar no app, recomendo que você venha até aqui e ative o Bluetooth e localização aí do seu smartphone. Irei fazer todo esse processo aqui no Android, mas no iPhone é praticamente a mesma coisa e é até mais fácil. Mas se você ficar com qualquer dúvida, basta comentar que estou aqui para te ajudar. Beleza, vamos agora entrar aqui no aplicativo. Você vai cair aqui nessa tela e você tem que apertar aqui em Concórdia. É muito importante que você aceite todos os termos aí do app e também conceda todas as permissões. Aqui você tem a opção de criar uma conta ou você também pode logar com seu Facebook ou conta Google. Assim os seus dados ficam salvos. Mas se você, assim como eu, não liga muito para isso aqui, você pode apertar aqui em cima em Salto. Aqui você pode apertar em Salto novamente. Aqui você vai colocar aí o seu gênero e apertar aqui em Continuar. Aí você coloca aqui a sua altura, peso, idade e a sua meta de passos diária. E aperta aqui em Conclusão. Aí você tem aqui várias abas. A primeira é onde você vai ter os dados ligados à sua saúde. Coisas como calorias, seu sono, batimentos cardíacos e tudo mais. A segunda aba de esportes é por onde você pode começar uma nova atividade. E a última aba de e-mail é por onde você consegue fazer configurações relacionadas à sua conta. E você também consegue vir até aqui e se conectar a Google Fit, Strava ou Apple Health, por exemplo. Mas a parte importante é o menu aqui em Dispositivo. Você vai apertar nele e vira até aqui em Selecionar Dispositivo. Aqui você aperta em Entendi e aperta aqui em Durante o uso do app. Permitir aqui novamente e ele já vai começar a procurar pelo seu smartwatch. Já encontrou aqui no meu caso o MOS 2. Mas se você estiver com outro modelo também irá aparecer aqui. E aí basta apertar em cima. Ele já vai começar a fazer a conexão e já terminou. Então a primeira conexão está feita. Mas calma porque são duas conexões aí que você tem que fazer. Apenas com essa conexão você ainda não consegue fazer chamadas pelo seu relógio. O meu celular já reconheceu aqui automaticamente e fez aqui esse pedido de pareamento Bluetooth. Que é a segunda conexão. E se não seu aparecer isso também, basta apertar ali embaixo em Parear. E se você acabou esquecendo ou se não apareceu para você. Ou mesmo se apareceu, é bom que você saiba fazer isso de forma manual. É extremamente importante. Então você vai vir até aqui. Entrar nas definições aí do seu Bluetooth. E vai vir até aqui em Dispositivos Disponíveis. Aí você aperta aqui em MOS 2 ou no nome do seu smartwatch. E pediu aqui novamente aquela questão do segundo pareamento Bluetooth. Aí você aperta aqui em Parear. E beleza, agora as duas conexões já estão feitas. E você consegue fazer chamadas diretamente pelo seu smartwatch. Aqui você aperta em Permitir. E beleza, agora vamos voltar para o app. Porque ainda tem várias configurações bem importantes que você precisa fazer. Já fizemos aqui a conexão para chamadas. Temos aqui as configurações de discagem. Por onde você pode baixar novas watchfaces. Demora aqui um pouquinho para carregar mesmo. É normal. E por aqui você pode escolher alguma watchface que você tenha gostado. Apertar em cima dela. E vira até aqui em Sincronização de Discagem. E pronto. Ela já será instalada aí no seu smartwatch. E se você quiser criar a sua própria watchface. Você vem até aqui em cima. Tem aqui a opção de Minha Discagem. Você vem aqui para o lado. Em Discagem Personalizada. Aperta aqui em cima. Selecione a imagem. Aí você escolhe aí uma foto da sua galeria. Ou você também pode tirar esta foto na hora. Feito isso. Após selecionar a sua foto. Você pode vir até aqui. E mudar a cor da fonte. Colocando ali o horário da cor que você quiser. E aí você vem até aqui em Sincronização de Discagem. E pronto. Ela também já será instalada aí no seu smartwatch. De forma rápida e simples. Voltamos para lá. Temos aqui o montamento da frequência cardíaca. Você pode habilitar o montamento 24 horas por dia. De forma automática. E também habilitar para ser notificado. Se a sua frequência cardíaca ficar muito alta. Ou muito baixa. Nesta opção aqui de baixo. Voltando. Também podemos ativar o montamento automático. Da oxigenação no sangue. E você pode configurar ali o tempo. Ou o intervalo dessas medições. Lembrança de chamada. Você vem até aqui. E ativa. Aperta em Entendi. E concede aqui as permissões. Faz o mesmo aqui com a lembrança de texto. Ativa aqui. E concede também as permissões. E temos aqui a configuração das notificações aí das redes sociais. Então você vem até aqui. Aperta em Confirmar. Procura aqui pelo Glow Refit. E ativa esta opção. Aperta em Permitir. E agora sim você volta para o app. Voltei aqui para o app. E aí você habilita aqui de quais apps você quer ser notificado aí no seu smartwatch. Irei colocar aqui Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Whatsapp. Enfim. Você coloca aí as principais redes sociais. E você também tem aqui a opção de Telegram. E mais lembranças. Aperta aqui mais lembranças novamente. E aí você consegue habilitar para ser notificado de qualquer app aí do seu smartphone. Mas infelizmente no iPhone não aparece aqui essa lista toda. E você tem apenas uma lista com os principais aplicativos. Ou você pode habilitar a opção de outros. Assim qualquer notificação que chegar no seu iPhone será notificado aí no seu smartwatch também. Após configurar aqui. Você vai ter a opção para ativar o lembrete de beber água. Você pode ativar aqui. E aí você configura o horário de início, de fim e o intervalo aí desse lembrete. Você também pode ativar o lembrete de sedentário. Temos aqui a opção para levantar o pulso e a tela acender automaticamente. Recomendo aí que vocês ativem. Temos aqui a questão da resposta rápida de SMS. Você pode deixar aqui algumas respostas pré-definidas, programadas. Ainda temos aqui configurações universais. Você pode aqui disparar uma foto diretamente pelo seu smartwatch. Aperta aqui em Entendi. Concede as permissões. Aperta aqui em Sim. E aí você aperta aqui no seu smartwatch. E pronto. A foto já é disparada aí no seu smartphone. Funciona aí perfeitamente. Ainda temos a opção para encontrar o seu smartwatch. Ele começa aí a tocar. Agora que você encontre ele. Temos aqui a opção para pulseira procurar o smartphone. E aqui você define o idioma aí do seu smartwatch. Ainda temos a opção de atualizar o farmer aí do seu relógio. Para fazer esse processo, sempre recomendo que o smartwatch esteja com a carga cheia. Mas no meu caso, eu já estou aqui com a última versão. Você ainda pode adicionar aqui um contato de emergência. Basta vir até aqui em Adicionar e colocar aí o número ou contato que você deseja. Temos ainda aqui a opção para restaurar o seu smartwatch. E aqui você encerra a conexão entre o seu celular e o seu relógio. E beleza. Agora que deu tudo certo aí com a conexão do seu smartwatch. Peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo. E comente aí se eu consegui te ajudar de alguma forma. E para você que não conseguiu fazer a conexão. Ou teve alguma dificuldade. Fique à vontade para comentar também. No que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição. Lembre-se também de conferir o review completo desse smartwatch. Garanto que vale super a pena. Porque lá eu abordo em detalhes tudo sobre as suas funções. Duração de bateria. Pontos positivos, negativos. Se vale a pena comprar. Enfim. O vídeo está completão. E sei que você vai gostar de assistir. Então clique aí e continue assistindo. Mas antes. Se você gostou do conteúdo aqui do canal. Não esqueça de se inscrever para receber todas as novidades. E para quem quer comprar o smartwatch. Os links de compra também estão aí na descrição. Fechou? Valeu galera e fui!